Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites E galera, hoje a gente vai estrear o quadro novo aí, ID's de recuperação E essa aqui é a primeira ID que eu vou analisar hoje, foi a primeira ID que recebeu uma nota abaixo de 5 Que é o Striker Underline XX Gabi, underline, é, XX Ele é level 238 e tem 13 platinas, eu lembro que ele tinha 11 platinas Tinha por volta de 600 e poucos troféus de bronze Vamos ver o quanto essa ID pode ter evoluído pra pelo menos passar na recuperação Vamos dar uma olhada Jogou o Lego, um pouquinho do Sonic Aqui tem as garapinhas, né? Várias garapinhas Ó, Uncharted, eu não lembro se tinha esse Uncharted na primeira vez Life is Strange, eu lembro Hum, RID 2 Jogou aqui alguns jogos aqui, novos aqui Ah, Minecraft Ah, 36 fragmentos Hum, tá acabando Ah, Fishing Planet Ih, rapaz Ih, rapaz Será que dá pra passar? Hum, isso aqui foi seis meses atrás Quando analisei essa ID aí E agora está passando aí Pela recuperação Então vamos dar uma nota aí E ver se esse rapaz Passou de ano Ou se vai ter que repetir Se repetir, final do ano Você vai estar aqui de novo Beleza? Striker XX Gabi XX Bem, vamos lá A nota que eu tinha dado anteriormente pra essa ID foi 3,5 A nota que eu posso dar pra essa ID, cara Hum Acho que 4,5, cara Infelizmente você não passou Entendeu? Seis meses aí não foi suficiente Mas, cara Continue tentando Você não é Menos do que ninguém É só um quadro aqui A galera pediu Pra suas ID serem reanalisadas Pra quem não passasse de ano E eu estou fazendo isso Beleza? Eu vi que deu uma evoluída Se eu não me engano Não tinha aqueles unchartas de platinado Que já é alguma evolução Entendeu? Mas vamos aí Vamos continuar jogando Fazer mais platinas Gerar mais jogos Não deixar aquele monte de jogo 0% E... É isso aí, pessoal Eu queria fazer um agradecimento especial Chegamos aí aos 3 mil inscritos Foi durante a live da virada até A gente iniciou mais ou menos umas 10 e pouca da noite Quase 11 horas E fomos até uma da manhã jogando ali Então, galera Muito obrigado Muito obrigado de coração Chegamos aí aos 3 mil inscritos Graças a vocês que estão sempre aí participando dos vídeos Comentando, curtindo, compartilhando É graças aos haters também Que vêm aqui Comentar Dar dislike E fazer com que o vídeo chegue a outras pessoas Que assistem as mesmas coisas que vocês Eu só tenho a agradecer, pessoal Somente a agradecer a todo mundo Entendeu? E galera Se o tempo ajudar Porque o tempo está meio zoado Se tudo der certo Eu vou trazer uma live Ou do The Last 2 Ou do Fórmula 1 Vocês deixam nos comentários aí O que vocês querem Beleza, pessoal? Vídeozinho rápido Forte abraço aí Fica com Deus É nóis